Aí pro canal, aí ó! Começou mais um vídeo, lembrando vocês que a gente tá fazendo a rifa do nosso Honda Civic Coupé, aquela réplica do Pelozes Curiosos, a gente vai mudar, vai restaurar o carro inteiro, 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 inteiro. Ele tá em fase de restauração, tem a preligeia de estar aqui no canal, e se você quiser participar da nossa rifa, é só você ir lá no comentário fixado, ou no nosso Instagram, arroba do Brasil, também tem um link lá, fechou? Compra lá o número, ajuda a nós, e agora sim, bora pro vídeo. O barulho tá insano, hein? Não tem muito carro, mas todos os carros que tem aí são bons. Inclusive, vai sair daqui a pouco as únicas S3 amarela que tem no Brasil. Do nada, se juntaram as três hoje aqui. É tipo, coisa que você nunca mais vai ver na vida, velho. Olha que tá vendo, velho. Eita porra, aí é carro de macho. Tchau, tchau. Eita porra, aí é carro de macho. Opa! Uma das S3 amarelas, amigo. Olha o retrovisor, velho. Não é forte, hein, velho. Olha o retrovisor, velho. Opa! Bom, então, esse é isso. Tá aí uma coisa rara, o cara misturar estilo com performance, né? É bem raro. Ah não, vai lá! Uh! Negózinho. Uh! 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 Oh, meu! A Renegade tomou o L Aí ficou assim Tirou o carro Poxa Rondeira Rapaziada, 350 cavalos nesse Versace É, nem a gente acreditou Carro forte, isso é louco Aí sim Onde vai sair, parceiro? Onde eu acho Dumb Brasil Dumb Brasil Dumb Brasil? É, no YouTube Opa Aí sim Opa 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 Olha lá Olha o ataque Foi bonita Suave, mano Gostou? Olha o rapaziada Essa coisa só é de viado Só viado Só viado, mano Só viado gostoso Falou Valeu, mano Aí pro canal Graças a Deus Graças a Deus Não dá pra bater a laje Graças a Deus Eu não sinto a perna Porque eu tomei uma pedrada Antes Já dá pra bater Olha o chão Olha lá Não dá pra bater Não dá pra bater Olha o chão Olha o que eu achei Debaixo Da M5 Não, leva pra casa Do dia que eu tomei umas pedradas No meu drift Da hora Não dá pra bater 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 Opa! 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 Você viu? Eu não sou a velha da Porsche, mas eu sou o velho do PSP2! Você é mais bonito! Você é mais bonito! A velha da Porsche fica doida, hein, meu? Gente boa ela também, viu? Gente boa! Parabéns com o carro, meu cara! E corre também, né? Aí, pessoal, tudo de bom pra vocês, tá? Um abraço aí! Não esquece da manifestação aí! Tamo junto! Vamos lá! Vai nessa! Opa! 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 E aí Não dá de uma casada? Uma barriga queimada mesmo Oster na quarta Esse youtuber é famoso e assim velho, eles descem pra me apresentar Isso é CV né? Falou Falou em E aí 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 E aí